Mas isso é uma coisa pelada americana Os americanos Mesmo quando o cara tem um chute horrível Ele mete Eles tem o costume de ficar chutando bola Eu acho que eles tem educação esportiva Eles passam por todo mundo Eles tem lá naquelas garagens Eles colocam uma tabela E o cara vai ficar arremessando Fica 3 horas Mas eu acho que não mais Porque agora ela deve ficar no computador Essa nova geração não deve meter bola Hoje em dia eu não sei tanto Mas assim, essas galeras que você vai jogar essas peladas Agora o problema de jogar as peladas é o seguinte Eu vou de vez em quando nessa LA Fitness Que tem e tal Tem uns caras que pegam a bola E é isso Não tem nenhum tipo de estratégia E aí eu sou um cara que joga embaixo Gosto de um jogo pesado Eu tenho que ficar esperando os caras errar Pra pegar rebote Porque a bola não chega em você Todo mundo é meio artista Quer brilhar Então tem Na minha época O grande veneno Era o Michael Jordan Porque todo mundo achava Que podia subir cravado O cara branco Saiu uma gilete deitada no chão E achava que enterrava a bola Hoje é o Curry Então você chega na pelada Os caras consultando a bola de tudo que é lá E fala Não, velho Que isso E nem acerta, né? E mesmo que acerta A pelada fica uma bosta Chato Já é chato de ver no jogo da NBA Eu acho Vamos falar a verdade Não, mas eu acho assim Eu acho que o Golden State não é chato Eu acho que é chato Você acha? Ah, que porra Porque eu acho que eles mexem bem a bola Eles se mexem muito Sim, sim Aí o pessoal fala Não, mas Aí Pessoal, olha Eles só estão chutando de três Aí vem com essa mentalidade Aí vem e para daqui assim E manda uma peruca daqui Mas porra Aí é chato Isso eu acho chato Eu acho Que é um tipo de jogo Que ele é Você sabe disso É muito eficiente Obviamente o resultado Três pontos De três em três A gente fez muito espontinho Só olhar pra trás Há não muito tempo Os caras não chutavam Não chutavam Outro dia Outro dia eu vi uma análise Que era Do Jordan E do Bird Cara, eles chutavam Muito pouca bola de fora O Bird que era o chutador Ele devia chutar Três por jogo Por jogo, imagina Por jogo Hoje Qualquer um Eu não sei te dizer Mas eu acho que a grande maioria Dos chutes do Golden State É de fora É Porque eles têm uma estatística A estatística que eles olham muito hoje É ponto por arremesso Quantos pontos por arremesso Então se o cara ali arremessa Com 33% de aproveitamento de três pontos Que é baixo Que é relativamente baixo É um ponto por arremesso É, isso Então se você mete uma a cada três Está fazendo um ponto por arremesso Que é bom já Enquanto que o arremesso de dois Se você tiver Se você tiver 60% Que é excelente Você tem um ponto dois pontos por arremesso É Então eles vão nessa estatística De ponto por arremesso Se você tiver 33% de aproveitamento de dois Você já tem quanto? 0,3 pontos De três você tem um É isso É isso Então é essa conta Então hoje Mas é chato Eu acho Eu acho Quando é muito chato Eu gostava de assistir jogo pesado New York Knicks Eu era fã do New York Knicks Quando tinha lá Charles Oakley Anthony Mason Nossa O Ewing Era um jogo pesado De bater pra bem John Starks Exatamente era Tinha o Greg Anthony Uma galera tipo Que puta Era um jogo Muito pesado De disputado Hoje em dia Essas figuras Não existem mais Essas figuras pesadas Que jogavam embaixo Que eram Os carregadores de piano Hoje você tem Do Golden State Warriors O carregador de piano É o Draymond Green Que? Compara o Draymond Green Com o Shaquille O'Neal Imagina Nem compara Mas você não acha que tem espaço Pra esses caras pesados Eu acho que tem Eu acho que Rafinha Que o basquete Ele é Ele é meio rotativo Então o que acontece Esse jogo de garrafão Como é que eu quebro E se eu não tenho um Shaquille O'Neal Como é que eu faço Pra ganhar esses caras Eu tenho que ir por fora Tem que começar Tanto que o Curry Mudou o jogo Com essa questão Hoje o que acontece A defesa já está começando A se ajustar Mudaram as regas Então você pode chegar Um pouco mais perto Então vai abrir espaço Aonde de novo? Dentro de novo Então você vai começar Então você É difícil você Reinventar o jogo Você vai fazendo Estratégias diferentes Aí você fala Putz, mas isso aqui Funcionava lá atrás Vamos tentar de novo Aí começa Você dá uma ajustada Pro momento Eu acho que as coisas Elas vão Meio cíclicas É porque assim Por exemplo Eu vejo Fala-se muito Do final do Big Man Que é um cara Que tipo O cara grande Já não tem mais espaço Mas ao mesmo tempo As estatísticas do Gobert Por exemplo São maravilhosas É um cara que pega Muito rebote Que tem um aproveitamento Muito bom Perto da cesta Quando está jogando Com um time Que não tem um pivôzão Pra marcar ele Ele pega 25 rebotes Pro jogo Então assim Não dá pra desconsiderar O sucesso De um cara como esse Não O problema desses caras Grandes É a questão da mobilidade A questão que defensivamente Na troca Exatamente Eles não conseguem Você pega um cara Sei lá O próprio Curry Vai pra gente manter aqui Ou aquele Antoniedos Que é muito rápido O cara não consegue Acompanhar ele Ele vai cortar Que nem faca quente Na manteiga É esse que é o problema Mas você tem Você tem o Embiid O Embiid hoje O Embiid não? Hã? O Yokiti O Yokiti O Yokiti não tem nada De atlético Pelo amor de Deus A gente chama ele Carinhosamente De lasanhão É lasanhão pra caramba Ele e o Don't É outro também É Que não é muito atlético E o Don't Um cara apesar de ser armador Ele joga muito próximo a cesta Sim Ele fala Pega o cara que é 1,95 Ele é mais forte Vou aqui na bundadinha Mas é o cara que sabe usar O peso dele Sabe usar aquela bunda dele Sabe Ele o ano passado Ele emagreceu Durante as férias Eu falei Puta ele é capaz De perder o peso dele No começo da temporada Já tava pesadinho de novo Falei Esse é o corpo do cara Entendeu? Tem os caras que você olha E você fala Se o cara mudar fisicamente Ele tá frito Mas tem outros caras Que quando afinam Melhora O Embiid por exemplo Chegou um pouco mais Mais rolisto Agora tá sequinho Agora tá sequinho Secou e tal Tá mais ágil Mas ele é muito mais físico Do que o Yokite Tipo ele Sim Ele é muito mais De enterrada O Yokite Se ele puder não enterrar Eu acho que ele não enterra O Yokite é gênio É gênio É a cara dele Eu adoro a carinha dele É aquela carinha cansada Do tipo Ai, vamos fazer isso aqui Aí é o melhor jogador do mundo Isso Tipo Você para de ser Não quer jogar Sai da quadra Você vê o cara 25 Nossa game Nossa game Primeiro que ele Ele já levanta Nas escolhas Lá do Lebron James E aí depois o técnico dele Fala que ele tava envergonhado Porque ele não tinha visto Que tinha mais um cara Pra ser escolhido Ele achou que ele era o último Ele achou que ele era o último Ele levantou e foi pro time do Lebron Ai, eu achei que ele tava de zoe Nossa Mas também Daí o técnico dele Que é o Michael Malone Falou Ele tá todo cheio de vergonha Porque ele achou que ele era o último Ele não olhou pro lado Mas ele foi um dos últimos Não Ele foi Entre os titulares Ele foi o segundo Ele foi o penúltimo Penúltimo Tinha o Entre os titulares O Markkinen O Markkinen O Markkinen E aí depois O Markkinen aliás Que esse ano Deu uma evoluída Nossa Ele tava no meu time do Fantasy No ano passado Não, a pessoa do Fantasy É, é por isso que eu sei Por isso que eu acompanhei O Fantasy é bom Porque eu acompanhei Porque eu tive Que acompanhei Tinha que assistir jogo Do Utah Não, não era nem do Utah Era do Clívula Ele tava no Clívula Ah, não tava E aí depois O Yoko te dá uma entrevista Ele falou Os caras perguntaram pra ele Você se ofendeu Em ser um dos últimos Você escolhido Ele falou Não, não Eu acho que se eu tivesse que escolher Eu também me escolheria por último Não sou feito pra esse tipo de jogo, não Maravilhoso Não sou feito pra esse tipo de jogo Já deu a dica E ele é um dos primeiros votados Ele deve tá assim Damn it É porque Eu quero estar lá na minha cidade É porque ele imagina Que esse jogo É muito enterrado É o cara voando por cima Ele nem ia Ele não ia Gente, tô tudo certo Se dependesse dele Ele ia ver corrida de cavalo Que ele gosta Que maravilha Mas você não acha que tem uma maneira Eu imagino que o cara Como é que deve ser a mentalidade A diferença de mentalidade De um cara que tem Uma carreira na Europa E vai pra NBA Do que um cara que fez Sua carreira toda Nos Estados Unidos Deve ter uma cabeça diferente Sim O Joe Kitt O Joe Kitt tem uma cabeça De um profissional Que já tá nessa corrida Desde que tinha 16 anos de idade Aos 14 anos As pessoas já sabiam Que ele seria profissional Nos Estados Unidos O que você mais vê São caras com 14 anos Que aos 16 Você já não ouve mais falar Por quê? Porque pegou o colégio errado Porque do high school Foi pra um colégio A mãe queria que ele estudasse Num que era de terceira divisão Quer dizer As coisas se perdem muito Sim Nos O Luca Se vocês viram Tem um TikTok Que bomba muito Volta e meia Aparece pra mim Que é o Antetocompo Limpando a quadra Sim Sim Muito foda É sensacional Novinho Novinho Assim Ele tava no jogo do adulto De moletomzinho Limpando a quadra Quando os caras estavam lá E aí aparecem Dando uma entrevista E falam Um dia eu quero estar na NBA E os caras riem dele É